A nossa pergunta é formulada. A pergunta é, não quem é o fariseu, quais as atitudes que caracterizam o farisaísmo? E quais as atitudes que caracterizam um trabalhador como Paulo de Tarasso? Porque eu acredito que, simultaneamente, às vezes, no mesmo dia, a gente age como um fariseu e age como um Paulo. Ao mesmo tempo, nós mesmos agimos de uma maneira ou de outra. Então, o importante é identificar a atitude do farisaísmo, porque ela é como um vermezinho que pode atacar qualquer um de nós. O farisaísmo é quando você coloca as regras acima das pessoas. Porque as regras existem para servir as pessoas e não as pessoas para servirem as regras. A atitude farisaica é aquela atitude que coloca a regra acima de tudo. Então, Jesus teve um conselho muito adequado para o farisaísmo quando ele diz assim, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, o horário da reunião foi feito para os frequentadores e não os frequentadores para o horário da reunião. As práticas de disciplina, as práticas normativas, tudo o que serve de apoio para criar disciplina, para criar um método, para facilitar o trabalho, tudo isso é material de apoio. Porque acima disso está o coração, está a criatura. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa atitude farisaica quando a gente, em nome de uma ideia, em nome de uma crença, em nome de uma regra, começa a desprezar uma criatura de Deus. Aí nós não entendemos a regra. E isso é a atitude farisaica. A gente pode manifestar isso como pai, como mãe, como esposo, como marido, como filho, como filha. Quando você estabelece determinados padrões rígidos, e se as pessoas não se adequam a esses padrões, você as exclui. E isso é farisaismo. É uma atitude preocupante. Preocupante. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Com relação ao bom exemplo que é o de Paulo de Tarso, o que nos chama a atenção é que o Paulo representa a atitude de coragem. Para ser bom nesse mundo, você precisa ser corajoso. Para ser violento, para vingar, para ter ódio, para perseguir, para falar mal, você pode ser covarde, não tem problema. Mas, para retribuir o mal com o bem, para perdoar, para orar pelos que perseguem e que te caluniam, você tem que ser muito corajoso. E essa é uma atitude marcante de Paulo, coragem. A outra é a fidelidade. Paulo é aquele servidor fiel. Ele empenhou a palavra, ele assumiu o compromisso ali nas portas de Damasco com Jesus e ele honrou até o final. Ele assumiu o compromisso com Abigail e ele honrou até o final. Então, é aquele espírito que tem uma característica muito forte de fidelidade. Eu acho que é uma virtude importante também. E, acima de tudo, o amor que o Paulo tinha pelo Evangelho. por esse plano do Criador de recuperação das criaturas humanas, perdidas no egoísmo e no orgulho, que ele chama simbolicamente de pecado. Então, a visão de Paulo é que o egoísmo e o orgulho, os dois, ele chama de pecado, a natureza humana, é o que impede a marcha do progresso. E o Evangelho é esse grande remédio que vem estirpar essas duas chagas, essas duas feridas do espírito humano. E o amor que ele tem por essa mensagem, o senso de urgência, é algo extraordinário. Então, é assim que a gente vê Paulo e os fariseus. Porque, se a gente pensa em pessoas, nós temos que tomar cuidado porque, por exemplo, Gamaliel era fariseu. Mas é o bom fariseu. Pertencia ao partido político do farisaísmo, pertencia à tradição do fariseu, mas não se entregou aos vícios do farisaísmo. Obrigado. Professora Célia, quando o material da FEB, a respeito do acolhimento, vai estar disponível para as casas espíritas a respeito desse? Acho que o César responde melhor que eu. A proposta é de realização de um seminário integrado, que se chama Acolhimento, Consolo e Esclarecimento no Centro Espírita. E esse seminário será lançado agora nas quatro comissões regionais do Conselho Federativo Nacional. Então, por exemplo, a da região centro da qual participa Minas Gerais será em Goiânia no último final de semana de maio. E nós vamos completar esse ciclo em junho. E após isso, as federativas estarão com um material para elas implementarem nos estados. Essa aqui é a ideia de multiplicação para se chegar até o centro espírita. Ok, obrigado. A pergunta, ela não foi interessada a ninguém, quem se sentia contato, por favor, responda. Baseado no preceito que o Espírito é eterno e todos, quando encarnamos, somos médios, como é determinado qual tipo de mediunidade o Espírito terá quando encarnado? Baseado no DNA dos pais daquela encarnação, no merecimento do Espírito? Nós não temos aqui a presunção de definir o caminho. Mas a reflexão, antes que atrelada aos processos físicos ou aos sistemas humanos, ela está presa à estrutura moral, histórica, moral do indivíduo, que é o Espírito. Então, o trabalho mediúnico, que se defina como psicofonia, ou como psicografia, como clarividência, como clareaudiência, ele tem o seu lastro nas experiências desse ser em múltiplas reencarnações. O Chico é uma construção do tempo. Nós não podemos conceber um Chico recebendo com uma varinha mágica possibilidades que nós conhecemos na tarefa dele. O Chico revelaria, como vocês ouviram aqui hoje, várias facetas de suas vidas pretéritas para os amigos mais íntimos, em que ele sofreu muito. Muitas dessas encarnações, ele, investido de um corpo, era tido por louco ou louca. Quantas encarnações assim? Então, a humanidade não explicava isso. E, por pouco, ele não fugia de novo a um manicômio. Porque, na época dele, existia manicômio. E a gente contou aqui o episódio da intervenção de um sacerdote para que isso não acontecesse, por deliberação do seu pai. E ele obedeceria. Seria mais uma pessoa mutilada pelos processos ignorantes de uma medicina que apenas se ensaia. Ela não tem autonomia plena ainda no trato dessas questões. Tanto que o espiritismo é, na verdade, a redenção de todo o sensitivo, de todo o paranormal, de todo o médium em potencial. Então, nós temos que considerar o histórico espiritual. Quando nós temos, por exemplo, um médium operando na psicofonia, nós vamos perceber que ele vai ter uma vertente. Ele pode apresentar, por exemplo, uma facilidade muito grande para registrar os espíritos enfermos. Podemos lembrar aqui o caso da Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira é a Grécia de dois suicídios conhecidos. Um no Rio Tejo, em Portugal, e o outro no Sena, em Paris, na França. Ela tinha memória disso. Ela tinha informações sobre isso. E a facilidade da Dona Ivone de perceber os suicidas era medonha. Por isso, Chico a nominou, a cognominou a heroína silenciosa. Porque só ela sabia o sacrifício dela. A extensão da luta para vencer aquele condicionamento para fugir de novo da vida. Então, nós vamos ver os médiums no seu campo de atuação com as janelas psíquicas que são peculiares à sua história evolutiva. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem que ver com profundidade no tempo. O Chico teve várias encarnações em que ele ficou cego. O Arnaldo, uma vez, perguntou para ele. Ele só não teve a resposta. Porque, na hora, entrou uma pessoa e desviou o Chico do assunto. Ele ficou sem resposta. Por que tantas vidas conseguiram? Mas todo mundo sabia da clarividência do Chico. Essa questão de ver com profundidade internamente não estaria relacionada com essa prerrogativa? Então, a gente fica a pensar. Pessoas que trabalharam, por exemplo, assistindo enfermos, será que elas o desenvolvem até pelo desejo de ajudar o semelhante naquela condição? Não vai desenvolvendo uma habilidade para liberar essa energia curativa? E se torna, no futuro, um médium curador? Tudo isso tem que ser considerado. É um histórico. O Espiritismo mostra que nada é improviso. Nada vem com mágica. Tudo tem uma matemática divina. A lei de causa e efeito. Vamos pensar por aí. Aí fica claro o assunto. Váquina, ainda para você aqui. O que você pensa sobre os trabalhos de cirurgia espiritual na atualidade? Num tempo em que se fala tanto de estudo e de transformação íntima? É legítimo um trabalho de incorporação de um único médium para mais de 12 horas ininterruptas para a prática de cirurgias espirituais? A orientação doutrinária, ela norteia o médium para que ele não se exponha tanto. Com, vamos dizer assim, o médium tem um quanto de energia? E num processo desse tão demorado, tão longo, ele se expõe a inúmeras, vamos dizer, ataques, contaminações. O nosso grande escopo no mundo não é atender a humanidade inteira, mas é fazer um trabalho de qualificação dos seres humanos no plano dos seus sentimentos, da visão de vida. Nós tivemos um texto trazido pela Célia, do Evangelho, em que quando se ilumina a consciência de uma criatura, até a visão do sofrimento dele se altera. Nós temos que curar corpos, nos ocupar exclusivamente disso, embora isso seja até expressão da caridade, ou nós temos que nos ocupar daquilo que liberta a pessoa dos condicionamentos que a tornam enferma? Nós temos a origem das enfermidades estudadas pelo Espiritismo. Quantas vezes nós vamos estudar, por exemplo, as curas operadas por Jesus, e os indivíduos, ao contrário de aproveitarem o benefício para se realizarem em outras órbitas, até com testemunho de alguém tão especial na Terra, voltam seus hábitos nocivos. Nós temos na obra espírita, na obra de André Luiz, por exemplo, os relatos de casos em que os passos curativos beneficiavam a pessoa, a pessoa voltava para os vícios com mais força. Então, o que nós queremos? O que nós buscamos? A reflexão não é um médium em si, que muitas vezes pode não ter aquela orientação genuína que o Espiritismo nos traz, porque o Espiritismo é uma ciência que estuda, esquadrinha a mediunidade, emoldura esses fenômenos de forma racional, de forma lógica, sensata. Então, nós temos uma contribuição que inaugura uma nova era. Essa coisa de imediatismo, ela tem que desaparecer da nossa mente. Esse mundo utilitarista é responsável pelas guerras, pelos dramas emocionais, psicológicos, que enfermam a humanidade inteira. Mas a enfermidade nossa é a do campo mental. Ela não é do físico. O físico, muitas vezes, está escoando aquilo que nós construímos na retaguarda. Então, é preciso repensar o assunto, dar uma nova ótica. O problema nosso não é brigar com médiums que estão ficando 12 horas, o dia inteiro incorporados. Se o médium está a serviço da luz, ele não precisa nem incorporar o Espírito, para dizer um termo, sim, bastante acessível às mentes, que não estão ainda afetas ao estudo doutrinário. Mas nós vamos entender, por exemplo, um Chico, que começava um trabalho depois do almoço e até 4 horas da madrugada. César Pé acompanhou com séria esses trabalhos no passado. Muitas pessoas conheceram isso. E, no entanto, ele estava a serviço dos Espíritos. Agora, não necessariamente incorporado. Ele estava em sintonia com o mais alto. Uma vez, Sr. Romeu Grise perguntou, com sua esposa, Dona Hilda, de São Paulo, ele perguntou ao Chico como é que ele suportava tantas requisições de encarnados e desencarnados, ao mesmo tempo, sobre aquela estrutura psíquica tão sensível. Então, Chico respondeu que ele sofreu muito. E, durante 20 anos, ele realmente se ressentiu desse processo. Até que ele conseguiu sintonizar a faixa do Dr. Bezerra de Meninas. E, a partir daí, ele se entrega aos benfeitores e eles decidem o que ele deve fazer como médium. Todo médium passa por essa dificuldade. Até que ele aprenda a se ajustar ao clima dos mentores espirituais, que, então, vão patrocinar o trabalho dentro daquilo que é plausível. A gente está citando isso para mostrar que o médium tem que ficar escravo da influência de espírito A, B ou C por tantas ódios que o espírito quer. Tem espírito que quer escrever pornografia. Tem espírito que quer escrever invencionice. E nós estamos tendo aí ilustração no nosso meio. Tanta bobagem, tanta fantasia, como se o Ornaldo tivesse aqui, ele estava dizendo isso. Ô, meu filho, a fantasia tomou a cabeça do povo. É assim que ele fala. É fantasia. Porque trabalho sério nós vamos conhecer com alguns expoentes da doutrina. Vamos pensar no Ivone Pereira. Honesta, transparente, que luta daquela senhora admirável, Chico Xavier. Quantos anônimos, anônimos, não tão conhecidos pelo Brasil todo, mas em cada região, trabalhando ali, eles se deram em silêncio, com perseverança. Não é silusco-fusco. Então, o médium pode realizar um trabalho de fluidoterapia dentro das bases espíritas, com a segurança de uma casa espírita séria, que estuda, que ensina renovação moral, espiritual para as pessoas, que tem os seus horários, porque os espíritos não estão por conta da gente. Eles têm seus compromissos no além. Tanto é que nem todo espírito se manifesta. Tanta gente fica atrás de médium. Eu quero notícia. Ai, depende do alto. Depende de fatores que nós, humanos, não dominamos. Então, nós temos que fazer essa reflexão. É o que a gente pode responder a questão, no sentido do bom senso que a doutrina espírita nos traz. Angélica, é possível o espírito, enquanto fase de evolução, regredir? Ou é a lei? É sempre de evolução nos reinos? Uma segunda pergunta. Como podemos entender e solucionar um problema da vida física que persiste durante anos, com intervalos breves? Como aprender e saber o que se precisa fazer, conhecer e mudar? Primeira pergunta, então. O processo evolutivo, ele se dá por ciclos, né? Ele é circunvoluções. E a cada circunvolução, se é permitido ir, subir e descer. Se tudo é cíclico, inclusive as próprias leis da nossa física, o que sobe, desce, o que vai, volta. Isso é lei de um mundo de dualidade com esse mundo que nós estamos vivendo. Então, enquanto você está num ciclo, em que se é permitido tentativa e erro, se é permitido algumas investidas, porque o espírito está em aprendizado. Isso não é considerado regressão. Isso é considerado acúmulo de experiência e registro daquilo que é verdadeiro, daquilo que é eterno. Como é que nós vamos explicar? Vamos supor que nós estamos subindo uma escada. Nós temos os patamares e nós temos o degrauzinho, que aquela parte da escada, o espaldar, que dá para o próximo degrau. Quando nós estamos vivendo experiências no mesmo nível de degrau, ali você sobe e desce, sobe e desce. Só que são experiências compatíveis com aquele momento evolutivo, daquele degrau. Quando você imprime uma força, você vai registrando toda aquela experiência daquele período. E você imprime uma força espiritual para dar um salto, aí você passa para o outro degrau. Daí você não volta mais para aprender no degrau de volta, você pode voltar para ensinar. Aí não é descida, aí é auxílio, é colaboração. A descida são só as circunvoluções dentro de um mesmo período, que não é considerado retrocesso, regresso, o que quer que seja. São consideradas tentativas, experiências para se arquivar aquilo que é eterno. O assunto é muito complicado, então eu usei aqui uma figura, uma simbologia, para apenas o conceito entrar. Mas o estudo, ele demanda mais tempo e a resposta tanto quanto simplista, porque não dá para nós darmos uma resposta dessa sem ter aqui as bases evolutivas. Nós temos que entender de distanciamento vibratório, do ser espiritual, do foco de inteligência, das suas gradações em todos os movimentos energéticos. E isso implicaria o estudo que nós devemos fazer no plano individual e no plano coletivo, nas casas espíritas que nós frequentamos. A segunda pergunta, eu creio, a pessoa deve estar se referindo às indagações aqui da história que nós trouxemos do profeta. Acredito eu, não sei. Como que nós vamos saber aquilo que a gente veio fazer, aquilo que a gente precisa mudar? Nessa circunvolução que nós estamos, nesse momento planetário, é muito mais interessante nós fazermos as mudanças que nós temos que fazer no momento da glória do que no momento da decadência. Porque em termos evolutivos, nós podemos ter os nossos ápices de glória. E nesses ápices de glória, é bom a gente dar saltos de qualidade espiritual. Porque se nós não fizermos isso, provavelmente nós viveremos o ciclo da decadência para fazê-lo involuntariamente. Vou usar novamente um símbolo. Vou usar aqui uma figura didática para compreender uma situação complexa. Se nós estamos escalando uma montanha, o trabalho de escalar a montanha é o trabalho da evolução, do aprendizado, da tentativa de acerto. Nós vamos escorregar, nós vamos nos cansar, nós vamos ter aqueles companheiros que são mais ágeis, nós vamos vê-los passando por nós e vamos observar qual é o comportamento daquele que avança mais rapidamente e que tem mais possibilidade de atingir o pináculo enquanto nós estamos cansados, parando para um descanso, um repouso, ou porque nós queremos desistir, ou porque a gente olha para baixo e dá vontade de descer, porque a subida é sempre árdua. Mas a partir do momento em que nós conseguimos atingir o ápice, o que nos resta do outro lado da montanha, senão uma descida. Aí quando nós estamos no ápice, quer dizer, o registro da experiência daquele ciclo que o Emmanuel, numa página muito bonita, se não me engano, num livro como o Certo, vai dizer que a gente leva às vezes milênios para conquistar uma virtude, subindo uma montanha, e nós vamos ser testados em um segundo e nós podemos cair. Depois de milênios de construção de uma virtude, num momento de teste, segundos, talvez a gente caia e viva a decadência. Aí quando nós estamos no ápice, ao invés de olharmos para o vale, para baixo, e nos amedrontarmos com a possibilidade da decadência e da queda, porque tudo é aprendizado no plano divino, por que não enxergar a montanha que está ao lado e dar um salto, como se nós fôssemos evoluindo assim, uma cadeia de montanha em que a que está ao lado começa um pouquinho acima só da primeira. Então quando eu atinjo o ápice dessa, o ápice da outra é superior a essa, mas lá embaixo da outra montanha é superior ao vale da primeira. Estão acompanhando? Estão fazendo o desenho mental? Então se eu atinjo o ápice num determinado degrau evolutivo, não preciso descer, não preciso ter a decadência. Eu faço aqui em cima as mudanças necessárias. Isso significa, não espero ter um barco efetivo, não espero a perda de um ente querido, não espero uma falência econômica para aprender aquilo que por amor nós podemos aprender. Então na hora que eu chegar nesse salto, aqui em cima desse período, dá um salto para a outra montanha e começa lá embaixo. Mas lá no comecinho da outra montanha, cujas experiências valerão mais que anterior e exigirão de nós mais renúncia, mais sacrifício. É só uma questão de escolha. Façamos as mudanças e as construções espirituais na glória de sermos espíritas e conhecemos Jesus da forma como nós estamos conhecendo. César, o Espiritismo com seus princípios naturais da reencarnação e da mediunidade poderá ser uma base de aproximação das diversas religiões? Uma segunda pergunta. Para o estudo do desenvolvimento da mediunidade, é necessário, antes, a participação em grupos de estudos e um conhecimento elevado sobre a doutrina espírita? Ou há a possibilidade do desenvolvimento mediúnico desde quando uma pessoa se torna espírita? Vamos por partes, né? Allan Kardec coloca essa resposta sobre os princípios da doutrina espírita no sentido de aproximação de outras religiões. Ele coloca tanto no livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu citei aí um trecho do Evangelho onde a ideia é exatamente essa. E a outra é uma questão onde no livro dos Espíritos se pergunta se o Espiritismo influenciaria no progresso geral. A resposta é que sim, mas as ideias espíritas. Então, vejam, nós estamos assistindo no Brasil hoje já um indício muito forte dessa possibilidade. Quando nós temos uma ampla difusão das ideias espíritas, através dos exemplos do movimento espírita, da dedicação dos espíritas, no momento em que Chico Xavier se expôs à mídia desde as primeiras entrevistas em televisão em 1968, os filmes agora, há um claro interesse pelas ideias, pelos princípios espíritas. E sem fazer proselitismo. Então, hoje, nós encontramos pessoas de outras religiões que absorvem as ideias espíritas, mas não mudam de religião, se mantêm na religião deles. E eu acho até prudente isso. E é importante também que nós estamos assistindo que muitas pessoas fazem referências a princípios espíritas, desde reencarnação até imortalidade ou manifestação mediúnica, utilizando palavras erradas. Não importa que a palavra esteja errada. O que importa é a ideia. Quer dizer, estão absorvendo a ideia. Então, é exatamente isso. Allan Kardec já trabalhava com essa proposta. Isso está claramente definido nos seus livros. E, na prática, nós já estamos vendo acontecer no Brasil. E é possível, então, através de pontos em comum, aproximarmos religiões. Representando a FEB, nós participamos já, desde o começo, do movimento nacional em defesa da vida Brasil sem aborto. E ali está presente o representante da CNBB, de várias agoniações evangélicas e de muitas outras. E, quando há um interesse comum, um ponto de vista comum, todos estão juntos, inclusive respeitando-se. E, até a questão de 20 dias atrás, nós fizemos na sala do CFN em Brasília, uma reunião desse comitê nacional. O padre, representador da CNBB, estava lá dentro. Então, nós estamos vivendo esse momento. Aquela fase de ataques, de defesas, de polêmicas, é uma fase que já passou. Do polemismo. O momento, agora, é de respeito à diversidade. E de aproximação por pontos de identidade ou pontos comuns. A outra questão, a da mediunidade, é uma questão bastante delicada, porque nós passamos, às vezes, de um extremo ao outro. Eu conheci o Espiritismo ainda criança. Já faz muito tempo, porque isso foi no século passado. E, naquela época, grande parte dos centros faziam reuniões mediúnicas de portas abertas. E eu conheci o Espiritismo assim. E participei de reuniões, desde criança, de estudos espíritas, não de criança, de adulto. E participei também de reuniões mediúnicas. Assistindo ao reuniões mediúnicas, me lembro com bastante nitidez, os vários tipos de manifestação. Agora, com o tempo, foi-se introduzindo a proposta do estudo prévio, com base na Kardec, obviamente. O próprio André Luiz, em Conduta Espírita e outros livros, ele recomenda também o cuidado, a prudência, etc., etc. Houve, então, um instante em que surgiram os cursos. E isso foi numa época também gerando muita polêmica, principalmente no início dos anos 70. E eu participei dessa polêmica, porque eu tinha, na época, já um espírito combativo, em onde eu estimulava o estudo e a organização do centro e a montagem de cursos. Contrariando, inclusive, interesses de algumas instituições de grande projeção, que na época eram contra-curso, porque asas das pessoas que estavam ali na direção. Pois bem, passados uns 10 anos, de repente, a Federação Espírita Brasileira, ela adota o ESDE, depois o estudo da mediunidade, depois o estudo aprofundado da mediunidade, e nós temos visto os reflexos positivos dessa prática de estímulo ao estudo. Mas, da mesma forma, nós estamos fazendo a reflexão sobre tudo isso. Porque houve a expansão desses cursos, mas utilizando apostilas. A apostila, do ponto de vista acadêmico, ela é questionável. Você pode ter um roteiro, você pode ter uma proposta de um curso para ensinar o manuseio do livro, encontrar e saber utilizar o texto direto no livro. Então, nós estamos encontrando agora uma geração que estudou por apostilas, frequentando vários cursos, mas não manuseia diretamente os livros da codificação. Então, é uma questão, uma correção de rota, de rumo, e que na própria Federação, isso já é assunto também de análise. A outra questão que nós estamos vendo é, de certa forma, um engessamento da mediunidade. Eu sou sincero em dizer a vocês, como eu viajo muito, encontro com muita gente, às vezes eu encontro muito mais informações espontâneas por médiums não espíritas do que por médiums espíritas. porque o médium espírita, pela educação mediúnica, vamos assim dizer, que ele foi submetido e todas as formas de controle, ele se torna tão ansioso disso que às vezes ele deixa de falar algumas coisas que deveria falar. O que nós estamos assistindo também é que no centro espírita, muitas pessoas chegam premidos pela dor, pela necessidade, ou até pela perturbação, ou um desequilíbrio de natureza mediúnica, e chega alguém, não, você vai ter que frequentar um curso. Então, se nós começarmos a somar, nós vamos verificar, se você levar o pé da letra a isso, nós temos mais tempo de frequência a curso, hoje no centro espírita, do que para a própria formação escolar e acadêmica de uma pessoa. Então, chegou no instante que nós vamos refletir sobre tudo isso. Então, nós estamos precisando refletir em todas essas questões. É o momento. Por isso é que dentro desse conjunto de problemáticas que nós estamos ouvindo e sentindo, e desde 40 anos atrás, do momento que nós estimulamos e batalhamos pelos cursos, em 40 anos é tempo suficiente para você fazer a tese, a análise desses resultados, a síntese de tudo isso, e é o que nós estamos fazendo. Então, é por isso que no CFN, nós vamos agora realizar esses seminários integrados. Porque é outra coisa, a ideia da especialização, que todo mundo critica, em determinadas áreas profissionais, também nós estamos vendo no movimento espírita. sem querer nós fomos absorvendo isso. Então, existe um encontro só de uma área de infância e juventude, ou só da mediunidade, ou só da assistência espiritual, ou só da assistência social. como se no centro espírita brasileiro, nós tivéssemos estruturas e condições para todas essas departamentalizações, ou caixificação das coisas. Então, chegou um instante, nós precisamos rever tudo isso. Porque a maioria dos centros espíritas do Brasil são simples, com poucos trabalhadores, e vale São Paulo para toda a obra. Então, não há essa especialização. Nós temos que rever essas questões todas. Aí, então, surgiu a ideia, primeiro passo, é a realização de um seminário integrado sobre acolhimento, consolo e esclarecimento no centro espírita. Sabe como é que vai ser desenvolvido? Tem um preâmbulo, com algumas fundamentações teóricas, rápidas, e depois vão ser feitos sete estudos de casos. E os casos são esses que nós estamos colocando aqui. Como fazer com a pessoa que chega no centro espírita e com a mediunidade ostensiva? Nós vamos falar para ele voltar na quinta-feira, porque hoje não é dia de reunião? Ou nós vamos falar para ele que ele tem que fazer um curso que leva três, quatro anos de duração? São questões que nós vamos começar a discutir. Não é? Então, é por isso que nós vamos ter muitas novidades a partir de agora. Evidentemente, com bastante cuidado, com bastante prudência, sem desvalorizar as experiências. Toda experiência, ela é positiva, porque ela mostra o resultado. O resultado pode não ser bom, mas o resultado foi esse e deve merecer a nossa análise. Então, é um momento bastante prudente, cuidadoso, mas que vai colaborar muito para reprogramarmos o movimento espírita brasileiro. Wagner, como podemos nos preparar melhor e servir ao espiritismo neste momento de transição? O que não podemos mais fazer como espíritas neste momento? Como ouvir este chamado? Uma segunda pergunta. A mediunidade do século XXI será diferente? As manifestações serão mais discretas? O médium terá menos participação na manifestação? Qual a visão da mediunidade para o futuro? A primeira questão sobre o espiritismo espírita é não ser hipócrita. E o não ser hipócrita não implica ser personalista, porque nós estamos tendo aí uma sutileza e muitas orientações para se libertar, para ser feliz, e que está íncito nessa mensagem você ser a personalidade. O espiritismo nos ensina em aprofundando a sonda da revelação que traz a verdade que nós somos plurais em manifestações em razão das reencarnações somadas. E nós temos então valores a serem retirados desses conteúdos que nós somamos em síntese na nossa estrutura essencial. Nós precisamos cada vez mais no estudo doutrinário nos aproximar das consequências desses estudos, que são os valores espirituais apresentados pelo Evangelho. O Evangelho é irretocável, porque é a vida perfeita, ensinada a nós por aquele que é o Espírito mais puro e que temos notícia na Terra. Então nós temos que elevar o padrão vibratório. Como? Contendo aquilo que não interessa mais. Nós muitas vezes não percebemos, mas utilizamos aquela sagacidade, aquele ardil desenvolvido em muitas oportunidades reencarnatórias, se não nesta vida em outras, para justificar a personalidade. Quantas vezes, e a gente vai aprendendo isso no carreiro da vida, principalmente, por isso que a vida é o grande laboratório, o mecanismo das existências, a gente vai aprendendo que, para se justificar, a gente veste a capa do coitadinho, do pobrecinho, do infeliz, do que é rechaçado, do que é perseguido. E cada vez que nos sentimos feridos, e a gente lembra um texto de André Luiz, estilhaçando o corpo emocional, não é isso? O mecanismo da mediunidade, ele fala que só a dor estilhaça os nossos envoltórios. Então, outro dia, a gente tinha ouvido o D'Angelo, porque a gente perguntou isso para ela. Mas, nós temos o mecanismo das decepções, dos impactos, que a Angélica citou aqui no estudo da evolução, como mecanismo para salvaguardar a essência, aquilo que realmente importa. Então, uma companheira hoje conversando conosco, até indagando sobre como fazer as coisas, a gente estava refletindo pelo pouco de aprendizado que a gente soma, e dizendo assim, olha, relativiza tudo. A doutrina espírita que vem descortinar o universo para nós, a fim de que possamos entender Jesus, que é a grande expressão luminosa que nos governa, não é o aspecto religioso de fora, é a conversão de dentro. E nós começamos então a pensar assim, nada, nada é definitivo. Nós tínhamos um companheiro pelo horizonte, seu Leão Zalho, e que deixou uma contribuição extraordinária ao lado do Honório, do Sobral, que são outros nomes bem lembrados, em que ele se baseava muito diante das luzes, dizendo assim, companheiro, a única lei que não muda é a lei de mudança. E se a gente pensa nisso, nessa terra mutante, instável, por natureza, nós vamos perceber que a nossa dor não é definitiva, é um chamado, é uma reflexão, é a fixação de um valor, de um aprendizado, a descida que a Angélica trabalhou, muitas vezes a descida é o momento da fixação, porque o elemento pode até subir, na hora de um de realismo, não tem o caso daquele companheiro que saiu vertiginosamente em busca da luz, quando ele chegou lá, bastante iluminado, ele olhou e falou assim, uai, mas que gosto tem isso? Estou falando com as minhas palavras, que sabor que tem isso? Eu não aproveitei cada momento, eu não vi Deus naquele momento, naquela etapa, com aquela pessoa, o importante é a gente se ambientar, tudo tem beleza, depende dos olhos, depende de como a pessoa lê, quando Jesus recebeu a visita daquele mancebo rico, ele falou da lei, ele sabia de qual, ele pergunta assim, como lês? Como é que a gente está entendendo isso? Em que sentido? Para quê? Então a vida pede essas reflexões, a dor é dor? Por que que o anjo, por que que o iluminado abençoa isso? Por que que ele não se prende? Por que que a gente fica doente, esperneia, se revolta, quer matar o outro, quer se matar? Por que que a gente é diferente daqueles? por que eles compreenderam, por que eles enxergam em profundidade, não compram pela aparência, a gente vive muito a febre do ouro, né? A febre do ouro é visceral em nós, não é isso, Angélica? Do ouro, do prazer imediato, a gente custa se confessar isso, nós não teríamos dificuldade de relacionamento, de ser bons espíritas, como tantos que a gente conheceu na nossa história espírita, se a gente abrir esse mão da personalidade, abrir mão do ponto de vista caprichoso, da necessidade de se impor, de disputar, de se fazer melhor, mais brilhante do que o outro, de amontoar, criar um império, um reino, no fundo é isso, nós estamos com um vício ancestral, um condicionamento terrível, então, como a gente pode ser um bom espírita? Tomando as más inclinações, ai, o codificador é maravilhoso, sobre a orientação do espírito da verdade, pelas transformações morais, e elas se operam com lágrima, o Chico uma vez respondeu com o companheiro espírito, não tem um dia que eu não choro, e muita gente fica assombrada, eu quero aquilo para mim, não teve gente aí que falou que não queria virar lixo como o Chico Xavier, por isso comercializava Lewis, problema dessa pessoa, mas o Chico honorificou a sua existência, e abriu caminho para consolo de muita gente que encontra nele inspiração para mudar, para viver. A outra questão diz respeito ao futuro da mediunidade, do futuro, a mediunidade no futuro, ela vai ser diferenciada, o César trouxe aqui reflexões muito importantes sobre engessamento, agora, tem gente aí propondo que não pode ser engessado porque tem que ser obsidiado, porque médio para ser bom tem que ter cinco para segurar, tem que ter pancada, burro, chute, soco, tem que rolar no chão, não pode ser na mesa mais, isso aí é obsessão, gente, a escolha de cada um, ou a gente ouve o alto, ou a gente ouve o que está embaixo, porque tem gente que vira e fala assim, com relação a muitos modismos que estão hoje aí sendo propostos, como se o homem fosse dono do mundo espiritual, tá? Ah, isso é progresso do espiritismo, é que enfim, porque fala a minha língua, cuidado, você está falando a nossa língua, é perigoso, é treva, tem que ser obra que desafia, porque a gente olha e fala assim, ah, estou me sentindo um cisco, agora você falou a língua do Chico, que na hora que lê uma obra que a gente se sente esmagar, que tira toda e qualquer autoridade da gente, fala assim, essa é boa, porque essa me relativizou, essa me ensinou o quanto eu preciso caminhar, porque a luz que se fez e eu vi a feiura que eu tenho, esse negócio de ficar alimentando o ego, gente, cuidado, o movimento está intoxicado disso, é um tal de popstar surgir com a verdadeira equação para ser feliz, que isso? Nós vamos sofrer demais ainda, nós lembramos aqui do Ananias recebendo de Jesus a orientação que o Saulo deveria sofrer por amor ao meu nome, nós temos que suar a camisa por Jesus, então tem que sofrer, agora o sofrer significa experienciar, não é maldição não, é libertação, uma pessoa que se casa, ela tem que se conter porque ela continua tendo os olhos para ver as beldade na rua, quando vem o filho, tem o futebol na televisão, meu menino está berrando, está com fome, não tem ninguém para olhar, vai ter que renunciar, todo mundo tem que pagar um preço, então nós vamos ter uma mediunidade que vai ser uma mediunidade em bases de sentimento saudável, de consciência cósmica, das leis cósmicas que estão reveladas, terceira revelação vem aqui para quê? Para enaltecer filosofia morta? Para fazer a gente criar nicho de mitologia? Para buscar o que a gente sempre teve e está querendo ter de novo por saudosismo? É a mulher de ló, vai cristalizar, vira estado de sal, então a mediunidade do futuro é a mediunidade que o Chico mostrou para a gente, o Chico conversava com as pessoas na espontaneidade que está faltando, não é falar assim, nossa, tem um obsessor atrás de você, coitadinho, ser médium não é isso não, isso é ser boca do inferno, é virar e falar assim, ô companheiro, eu estou sentindo que você está assim meio abatido, você não quer ir no centro comigo tomar um passe? Não precisa falar que é espírito, o obsessor, acompanha, mas é um tal de que ele aparecer para ser poderoso, não é poderoso no dinheiro, não é poderoso no título, quer ser poderoso na mediunidade, não é isso gente, essa mediunidade que quando o Chico abria a boca a gente falava assim, a gente não sabe em que faixa o Chico está, se ali está a assistência de Emmanuel, de Bizeira, de Bitecu São Pai, de uma meme e de uma cheia na porta, era a boca da luz, falando de amor, falando de salvação, de restauração, falando de evangelho, tem uma mensagem dirigida aos médiums de André Luiz, que ela vai abordar a questão do médium consciente que tem dúvida, e ao final, André Luiz termina assim, não se importe, o bem originariamente vem de Deus, não precisa dar nome, não precisa ficar com o nome de espírito preocupado, é o bem que vem de Deus, nem Jesus aceitou como nome de bom, bom só Deus o é, então essa mediunidade educada, por isso a gente estuda, para sair da escuridão, porque o autoconhecimento passa também por aquilo que os nossos companheiros que já estão no futuro nos trouxeram a nós da retaguarda, e tem gente achando que o que eles trouxeram já está vencido, então a treva que nós cultivamos, ela é muito presunçosa, mas a mediunidade vai ser bonita, funcionará auxiliando sempre, amparando, porque a base dela é a caridade, e a base da caridade é a humildade de coração, vamos pensar. Eurípides, como ter direcionamento das casas espíritas em relação à psicografia de médiums que passam isso diretamente para os frequentadores? Ok, bom, agora não seja a pessoa mais qualificada para responder aqui, mas eu vou dar a resposta dentro do meu entendimento. A doutrina espírita, ela deixa bem claro que é necessário que antes de uma mensagem ser divulgada, ela deve passar por algum crivo, por um critério, antes de ser divulgada ao público, se o médium é o médium que está iniciando a psicografia. nós lembramos aqui de Chico Xavier, por exemplo, que todo aquele material que ele psicografou, que ele foi instrumento da espiritualidade superior, o mês da mediunidade, depois de alguns anos, se não me engano, quatro anos, deu orientação direta para ele para descartar aquele material que ele havia recebido. Estamos falando aqui de Chico Xavier, ele sabe que houve, inclusive, um planejamento do mundo espiritual com muita decepência para a sua missão da pessoa carinha aqui na Terra. Então, isso só é intuitivo em relação ao trabalho da pessoa da pessoa carinha e de outras comunicações que vêm na casa espírita. Então, nós, no meu entendimento, para um médium que a gente está iniciando, não é conciliado. Isso não quer dizer que ele não vai psicografar. Então, está ali os papéis, o ambiente é mais apropriado, é na casa espírita mesmo. E, uma vez, ele recebendo as mensagens, o presidente da casa tem o dever recolher esse material, fazer uma análise criteriosa, verificar, para depois, para depois, então, colocar à disposição. Um dos grandes companheiros do Chico Xavier na psicografia era a borracha. Ele não tinha o receio de corrigir algum equívoco, alguma data que, às vezes, surgia na mensagem que ele recebia. A gente chegava um familiar Chico, olha, recebeu de um familiar, de um parente, mas essa data não foi bem isso. Ele ia corrigir, apagava. Chico Xavier. Então, nós temos que ter esse critério, esse cuidado, antes de passar para a divulgação. Isso é muito importante. Inclusive, nas obras espíritas. A gente vê obras que, às vezes, a pessoa recebe, às vezes, até escreve intuitivamente, e não coloca aquilo para que outras pessoas mais avalizadas possam avaliar aquilo antes de ser levado a público. Isso é muito delicado. A gente vê muito isso na literatura espírita. Um amigo nosso, Elisa Barbosa, desencarnou recentemente, ele foi amigo íntimo do Chico, não viu muito tempo que o Chico Uberaba, ele falava que livro, a gente não precisa ter pressa de querer publicar, não. Tem que fazer uma análise muito criteriosa. Eu ouvi, algum tempo atrás, alguém dizendo que quando o Chico recebeu uma mensagem, por exemplo, de Emmanuel, aquelas mensagens curtinhas, que depois se é distribuindo, e às vezes tinha uma palavra que Emmanuel queria corrigir, Emmanuel pedia para o Chico ir lá na gráfica antes de publicar a mensagem, se dava tempo para trocar na frase, não, às vezes, uma palavra. Emmanuel, então, olha o critério que eles tinham antes de publicar uma mensagem em nome da luz do Espírito. Então, realmente, nós temos que analisar muito bem essa questão, porque isso está difundindo muito no meio Espírito, muito mais no sentido, né, de fazer proselitismo, e não é esse o objetivo da doutrina. Se alguém quiser complementar a resposta, fique à vontade. eu queria fazer uma pergunta que deve ser para o César. Aqui na nossa região dos reconvidentes, a gente ainda não está organizado o movimento espírita, não temos ânimo, não temos crer, então eu queria aproveitar esse momento de muita gente, e a pele aqui presente, para que você nos falasse qual a importância de a gente estar organizado em ânimos e cíclicos. A importância dessa organização é justamente para facilitar a multiplicação de todas as informações que são debatidas em nível nacional. É impossível para a Federação Espírita Brasileira, através do seu Conselho Federativo Nacional, atender diretamente aos centros, são perto de 13 mil centros espíritas no Brasil. E nós utilizamos as entidades federativas estaduais, que participam ativamente discutindo os documentos, participando da elaboração coletiva, até a aprovação de um documento de trabalho. Então, por exemplo, esse último, que foi a orientação aos órgãos de unificação, nós fizemos seminários em micro-regiões do país. Dos estados, dos sete estados aqui dessa região mais central do país, o lançamento foi feito em Pedro Leopoldo, lá na Fazenda Bodelo, em julho de 2010. Então, aquele lançamento significa o lançamento para as sete federativas estaduais, incluindo a União Espírita Mineira. Agora, cabe a cada federativa multiplicar isso nas regiões. Então, no momento em que a organização de um conselho regional ou de uma aliança municipal espírita, é possível uma maior fluidez na circulação dessas informações do material, no intercâmbio, na organização de eventos, de movimentos, e isso é de vital importância, porque é a soma dos vários centros espíritas. Então, deixa de ser um trabalho organizado pelo centro A, B, C ou D ou por tal aquela pessoa. A organização, vamos supor, é da Aliança Municipal Espírita X, do Conselho Regional Espírita Y, é o conjunto e é isso que é importante. Só mais uma aqui dentro desse tema ainda, dentro desse tema que o senhor tratou no seminário. Nossas instituições podem se envolver excessivamente com os aspectos materiais da prática da caridade ou do serviço comunitário. É difícil discernir diante de compromissos que uma instituição vai assumindo ao longo do tempo. Poderia comentar aí essa questão? A Célia de Manhã, quando falou do livro Paulo Estevam, ela fez referência a isso. Exatamente, citando Emmanuel. E isso é muito claro nas várias obras. Nós temos os carentes do ponto de vista social e econômico, mas nós temos os carentes espirituais sempre e que estão em todas as faixas etárias e faixas econômicas sociais. Então, isso é muito importante e eu vou dar um exemplo. Como a gente viaja muito, tem muito brasileiro que se muda para outro país e chega num determinado local, num determinado país, quer fazer a prática da assistência social. Aí ele é impedido, porque a legislação do país, as exigências do Estado são diferentes. O Estado provê. É uma obrigação do Estado e dá recurso mesmo, não é política de maquiagem, não. Faz para valer. E, além de fazer isso, há exigência de técnicos para execução de determinadas tarefas. E aí o pessoal faz, então o que eu vou fazer? Fazer aquilo que é o mais importante para o Espiritismo. a caridade espiritual e moral que cabe em tudo e em qualquer parte. E é isso que nós não podemos perder de vista. Nós não vamos desmerecer e no Brasil nós necessitamos e precisamos, sim, fazer também assistência social. Mas, nós não podemos deixar a oportunidade de esclarecer, de orientar e de ensinar a viver. leiam lição nas trevas de irmão X. Capítulo lição nas trevas de irmão X que esclarece isso de uma forma muito clara. Ok, obrigado então e desculpa vocês aí que faltaram algumas perguntas aqui, mas a gente está com um horário adiantado. Rede Amigo Espírita uma ferramenta de união e interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita divulgando, instruindo e unificando. Amigo Espírita www.amigoespirita.ning.com